Este é seu cérebro, e isto é heroína. E isso é o que rola no seu cérebro com heroína. E é isso que o seu corpo suporta. Só que não acabou ainda. É isso que rola com as suas notas, com os seus amigos, com as suas coisas. O que rola com as economias da venda de bolos da sua avó. É isso que rola com a economia mundial. E aí o seu namorado passa erros pra você. E você acaba com uma tatuagem ridícula de um unicórnio no lado esquerdo da bunda. Era pra ser um pássaro de fogo radical, mas você estava drogada demais pra se tocar na hora. A gente só quer ajudar. É isso que rola com seus valores familiares. É isso que rola com a água do planeta. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma pergunta?